Creia, creio muito nas palavras que vou te dizer agora, você não irá perecer nem ficará confundido Ou envergonhado, porque essa sua provação, essa tempestade que parece nunca ter um fim, é permissão de Deus E tenha certeza, Ele já está no controle do seu barco, firmado no leme, sabendo muito bem onde ancorará Com êxito e tranquilidade, por certo, em um porto que te trará descanso, paz e renovo absoluto E finalmente, quando isso ocorrer, você acabará de ter testemunhado uma obra gigantesca do Pai das Luzes em seu favor Sim, um verdadeiro milagre que você contará aonde Ele te ordenar Que neste momento sua fé seja não vacilante Que seus passos sejam firmes e determinados E que seus olhos saibam delinear lá nas linhas do infinito horizonte a sua vitória Crendo que todos os seus objetivos serão plenamente alcançados Pode acreditar, as coisas começarão a dar certo em sua vida Você conseguirá, com visão de águia, enxergar dentro de si próprio o quanto é forte E contemplará, a longas distâncias, um porvir de grande alegria e verdadeira felicidade A inveja e a cobiça não encontrarão o seu endereço Mas, se porventura encontrarem, não entrarão Porque, creio e te digo, sem pestanejar Os anjos de Deus fazem a segurança da sua casa 24 horas por dia E seus átrios, que são o seu recôndito de paz, jamais serão invadidos Fique em paz Por estas palavras que já tomaram e ungiram o seu coração Seu triunfo está decretado Como posso te dizer isso? Porque sei que o Deus Onipotente Faça chuva ou sol Está caminhando lado a lado com você Ele sempre te protegerá e defenderá Para que ninguém jamais ouse provocar algum mal contra sua alma e sua vida Vá, a jornada que te espera é longa Porém, Deus é contigo Come deste pão E bebe desta água Que ele te preparou E nada será capaz de te derrubar Sua carreira será um sucesso Pois seus projetos, sem dúvidas Foram aprovados e assinados por Deus E para encerrar esta mensagem Creia que a alegria de Deus tomará o seu ser E será a sua força E por ela te serão confirmadas grandes vitórias Que serão o cumprimento das santas promessas do Criador em sua vida Creia somente E você verá a glória de Deus Sim, você verá a enorme glória do Deus Todo-Poderoso Que Deus te abençoe E você verá a glória do Criador em sua vida